Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou, curou Ele me deu um destino Um macap e um pouco de vinho Ele me deu um são, cajado e pão Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o ir de Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse Vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Ele me conectou, salvou, curou Ele me deu um destino Um macap e um pouco de vinho Ele me deu um são, cajado e pão Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o ir de Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse Vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Eterna, 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 eterna Farcão Lessons de pessoas Algum counts Palavra de vida eterna Precisão Legenda Adriana Zanotto